Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Espírito Enche Minha Vida Mais ao Único, né? Que a Gabriela Rocha acabou de lançar, tá bom? Tá em dó maior Tá até tranquilo aí, pra você que é iniciante aí Se der uma esforçadinha Consegue tocar, beleza? O timbre que eu tô usando aqui É um piano da Nord, tá? Royal 3D Com uma configuração que eu fiz aqui Na livraria Classic Pianos, tá bom? Depois se você quiser saber mais sobre essa livraria para contact Link na descrição aí, beleza? Aí você vai poder ter mais informações, tá? Bom, não esquece de deixar o seu like E ativar o sininho aí pra receber as notificações E o principal, se inscrever no canal, beleza? Vamos pra música então? A introdução são quatro acordes Fá maior Sol maior Mi menor E Lá menor Tá? Duas vezes A segunda termina diferente A segunda é Fá Sol Mi menor E Fá maior de novo, tá? Então, eu vou repetir aqui Eu vou falando os acordes E depois eu vou mostrar aqui A mão direita aqui na introdução Vamos lá? A introdução vai ficar em cima disso, ó Fá Sol Mi menor Lá menor Aí depois vem Fá maior Sol maior Mi menor E termina no Fá maior E termina no Fá maior Ok? Aí ele vai fazer Um piano aqui Nessa oitava, tá? Ok? Vai ficar aqui, ó Você pode fazer Ou aqui Tá? Ou aqui Ou aqui Tanto faz Você que escolhe, tá? Vai ser isso aqui, ó Beleza? Vamos pegar, então? Vamos lá Sobre o Fá Aqui você vai fazer, ó É a mesma frase Até o fim, tá? É isso aqui, ó Tá, ó Beleza? Repetidas vezes, ó Então, sobre o Fá Beleza? Devagarzinho, ó Ok? Vem pro Sol Vai pro Mi menor Vai pro Lá menor Fá de novo Sol Mi menor E pra terminar Vai fazer aqui, ó Tá, ó Pará 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 Tá vendo? Ok? Então Última vez Devagar Vai pro Lá menor termina aqui ok e aí agora é vou passar os acordes tá porque é uma parada mais cama é muito importante usar piano com pede para tocar o arranjo tá então vocês não esquece disso tá bom vamos lá começa aqui ó Espírito enche a minha vida eu vou tentar cantar a voz ainda não voltou totalmente mas eu vou tentar tá então vai ser dó maior Fá maior Sol maior tá ela canta essa parte duas vezes fica aqui ó Espírito enche a minha vida beleza aí novamente Espírito enche a minha vida beleza porque que é importante o piano e pede porque é uma parada mais cama né entendeu mais de segurar lá mesmo tá então assim você não vai encher de dedilhado porque o arranjo que foi feito é um arranjo mais suave tá bom então vamos lá e tocou essa parte do Espírito enche a minha vida aqui que é dó faz sol vai vir a outra parte em time do meu do teu poder né não vai ser aqui ó lá menor em chile em chile com o poder só maior depois Fá maior pois de ti me dó com me eu quero ser beleza é menor tá tá Espírito sol sol em chile com o meu ser dó tá e aí tem um negócio que ele faz aqui então vou passar de novo ó vou melhor vou cantar e e você vai ver nos acordos em chile com o teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito é enche o meu ser Aí ele termina e faz isso aqui, ó. Ele faz exatamente assim como eu fiz, tá? Pra aqueles que têm um pouco mais de agilidade, dá pra fazer. Ok? Vai vir agora a outra parte. A outra parte vai ser Fá, as minhas mãos, né? Sol, eu quero. Aí vai vir. Dó, Sol com Si, Lá menor, Sol, Cai no Fá E em louvor Sol Te adorar, Lá menor. Beleza? Vou tocar essa parte aqui, vamos lá? As minhas mãos eu quero levantar E em louvor E te adorar Beleza? Vamos pra continuação. Fá Meu coração Sol Eu quero Vai vir. Dó Sol com Si Lá menor Segura o Lá menor Segura o Lá menor Não vai pro Sol, tá? Isso aqui é diferente da primeira. Depois, Ré menor Sol E Dó Beleza? Depois repete. Vou fazer as duas partes juntas. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Eu quero te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Beleza? Depois repete, tá? Quando termina a segunda vez, que repete Faz Diante do teu altar Aí ele faz um crescendo, né? Faz Beleza? E aí cai no Lá menor, tá? Já cai suave de novo Corolamos Então Lá menor Sol Fá Dó Então vai ficar Coroamos Sem voz nenhuma A ti, ó Rei Jesus Então vou passar isso aqui pra vocês, ó Coroamos Lá menor Sol Fá Dó E aí entra um Mi maior aqui, tá? Então coroamos A ti, ó Rei Jesus A ti, ó Rei Jesus Tá vendo? Coroamos Aí de novo, né? Lá menor Sol A ti, ó Rei Jesus Cai no Dó Ok? Aí agora vai vir Fá maior Adoramos O teu nome Isso aqui vai ser Um sol Com baixo em fá Tá? Então, ó Adoramos o teu nome Beleza? Então, fá Então, fá Sol com baixinho Fá Mi maior Aí agora aqui vai complicar um pouco pra você que é iniciante, tá? Mas treinando dá pra pegar Faz aqui, ó Então, adoramos o teu nome Nos rendemos Nos rendemos aos teus pés Beleza? Vamos repetir isso aqui bem devagar Vamos lá Adoramos o teu nome Nos rendemos Ó Fez o Mi maior aqui Isso aqui é um Ré com fá sostenido, tá? Mi com sostenido E aí cai no Lá menor aqui Tá? William, por que tem que ser desse jeito? Pro som ficar pelo menos parecido com o que tá na música, tá? Vou fazer de novo, ó Adoramos O teu nome Ok? Cai no Mi maior Nos rendemos, ó Aos Teus Pés Tá? Então, ó Nos rendemos Aí, ó Ré com fá sostenido Você pode fazer assim, tá? Ou assim, ou assim Porque a intenção é só a parte melódica, ó Aos Teus Pés Cai no Lá menor Aqui é melhor, né? Então, ó Nos rendemos Aos Teus Pés Beleza? E agora vai cair no Ré com fá sostenido A gente vai fazer isso aqui, ó Tá, ó De novo Tá? Vou tocar essa parte Adoramos Deixa eu ver a letra Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Beleza? Aí vem fá Consagramos Todo o nosso Sol Ser A ti Lá menor E Ré com fá sostenido Tá? Até aqui Vou tocar É... Do adoramos o teu nome Até essa parte do consagramos, ó Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos Todo o nosso Ser a ti Beleza? Aí agora vai ser o seguinte Ao invés de cair no fá Vai cair no ré menor Vai fazer Consagramos Todo o nosso Sol Sol sostenido Diminuto Lá menor Ré com fá sostenido Tá? Então vai ficar Consagramos Todo o nosso Ser a ti Beleza? Ou aqui ou aqui, né? Tá? Então, essa segunda é aqui Então, né? Sol Ré menor Que sol, né? Sol Sol sostenido Diminuto Vou fazer bem devagarzinho Ré menor Sol Sol sostenido Diminuto Lá menor Ré com fá sostenido Agora vai vir a última, tá? Ré menor Consagramos Todo o nosso Su Sol Ser A Ti Agora vai vir o final O final é o quê? Fá Sol Mi menor Só isso Aí vai ficar Tá? E ela vai fazer aqui Vai cantar Fazer umas firulas E aí você pode acabar no acorde de fá maior Beleza? Não necessariamente uma música tem que terminar no acorde da tonalidade Tá? Então fica a dica aí pra você que tá estudando, tá bom? Então a gente tem essa situação de acabar na subdominante, tá? Um exemplo, essa música aqui Acho que Lugar Secreto também acontece isso Tem um monte de música que acaba na subdominante, tá? Mas o que vale são os acordes da tonalidade Tá bom? Bom, se você quiser aprender mais sobre isso, né? Sobre harmonia, técnicas para teclado, piano, entendeu? Entra lá no curso de teclado online O link tá aí na descrição, tá bom? Nesse link do curso que eu coloquei Também tem o link pra baixar ali O material gratuito É só você entrar lá E você vai ver, tá bom? É isso aí, pessoal Lembrem que a cifra tá na descrição do vídeo, tá bom? Só clicar lá embaixo Que você vai encontrar a cifra dessa música, tá? Até o nosso próximo tutorial Espero vocês aqui no YouTube E lá no curso de teclado online Tchau!